A criação de um centro técnico para que a gente possa realmente validar as tecnologias hoje e os processos dos nossos clientes, ele vem de encontro justamente com essa questão da evolução de todas essas tecnologias e conexões. Então a gente optou por montar uma linha tentando trazer a maior parte dos equipamentos que a gente pode hoje oferecer aos clientes. Então a gente tem uma cabina de pintura de PVC, uma cabina de alta performance, com aplicadores automáticos, com ajuste automático de posicionamento de trabalho das pistolas, com reciprocadores, então é uma cabina completa com sistema de aplicação, coletor de pó e tudo mais. Um transportador power free, onde a gente consegue simular vários processos, fazer ciclos e poder apresentar isso para os clientes também, para validar essa ideia. Uma estufa de polimerização para poder fazer justamente a cura das peças e validar realmente a correta aplicação, o correto processo do cliente. Aí temos também um robô de pintura com a tecnologia self-learning, que é aquela tecnologia que o próprio pintor pode treinar o robô como executar o processo de pintura. Então isso está disponível também, com relação aos equipamentos. Temos também uma cabina de pintura CPVS, para pintura líquida, que tem muitos clientes ainda que trabalham com processos líquidos, tem processos que são necessários que sejam líquidos. Abraçando todos esses equipamentos, nós temos toda a camada de automação, smart inline, tecnologia de comunicação de dados em nuvem. Então, para monitorar e para justamente mostrar para os nossos clientes o que eles podem ter lá quando comprarem ou quando estiverem operando com uma linha nas suas plantas, nas suas fábricas. Com relação aos novos desenvolvimentos, o fato de a gente ter uma mini linha de pintura disponível, ela acelera principalmente o resultado que a gente pode ter. E também do ponto de vista de testes e simulações da aplicação real do cliente. Poxa, como é que eu faço uma troca de cor? Como é que eu ajusto? Como é que eu faço a manutenção de um componente? Então a gente tem esse ambiente que nos ajuda também do ponto de vista de desenvolvimento a melhorar cada vez mais esse tipo de processo. Então a ideia de todo esse projeto, de toda essa infraestrutura, é justamente fazer com que o cliente tenha acesso ao que ele vai receber lá na sua planta, mas antes, obviamente, da gente estar montando. É fazer com que a gente consiga atender realmente a necessidade e a demanda que o cliente precisa. Então é a Erzinger se tornando mais próximo, se aproximando ainda mais do cliente com toda a tecnologia e com tudo que a gente pode oferecer de melhor.